Ah tá, então faça o nome Presbítero, Flávio, Flávio Aleluias Mas isso aqui é o homem da mídia Faz a filmagem que vem com essa festa maravilhosa Também pregador e levita do Senhor, não é isso? Então fica voltado e deixe a justiça Aleluias Amém Quem está alegre nessa vigília, dá uma glória a Deus bem alto nessa noite Para o inferno estremecer Não, isso foi para mim, mas para Jesus pode ser mais forte Quem está alegre na presença do Senhor, dá uma glória a Deus bem alto nesta noite Que a palavra do Senhor fala em Isaías 43, versículo 13 Ainda antes que houvesse dia, eu sou E não há ninguém que possa escapar das minhas mãos, agindo eu quem impedirá Então hoje nada vai impedir de você receber da parte do Senhor Hoje nada vai impedir de você aqui sair, quem não for batizado com o Espírito Santo vai sair aqui falando em línguas Hoje nada vai impedir de você adorar, exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo Como fala muito nesta noite Hoje está adorando a Ele neste momento O Senhor vai fazer algo especial É no deserto que Ele faz o projeto na tua vida É no deserto que Ele faz o impossível acontecer na tua vida Então nesta noite, se você chegou aqui triste Se você chegou aqui camisbaixo Pode ter certeza que o projeto do Senhor já está preparado para você Quando o Senhor falou para ele Elias vai lá Que eu já obterei Já obterei Os contos para poder alimentar Então nesta noite eu quero te falar De Jeúdo, eu vou dar vitória na tua vida Antes que você viesse Antes que você viesse Antes que você começasse a vigília Ele está dizendo para você Eu já obterei tudo na tua vida nesta noite Só possa me adorar e cantar meu nome nesta noite Vamos adorar nesta noite em nome de Jesus Aleluia Convida as pessoas que vão adorar nesta noite Adorar o nome do Senhor Jesus A igreja que esteja adorando nesta noite A igreja tem liberdade para adorar nesta noite Hoje é o dia de adoração Um povo inteiro no deserto E não havia dor Quando a que vinha no céu Matava fome daquela gente Matava fome daquela gente As pernas nunca enxalam As roupas nunca envelheciam Os sapatos não terminam Pelos caminhos que seguiam Ele está nessa noite aqui Ele está com a gente aqui Agora sim, ó Que Deus é Que está com a Que fez o seu Projeto Mundo Ele está nessa noite E o projeto dele já está preparado Eu faço você nesse momento Um povo entrei no deserto E não havia doente Anda que vinha no céu Andava com muita queda Gente Obrigada Obrigada por ter tempo Senhor Um povo entrei no deserto E não havia doente Anda que vinha no céu E não havia doente E não havia doente E não havia doente E não havia doente Ele está presente na casa Ele está nessa noite Preparando o especial pra vocês As pernas nunca enxalam As roupas não envelheciam Tratados não terminam Pelos caminhos que seguiam Ele está na casa Pode adorar Pode preparar o nome dele Aleluia Jesus A chuva do Senhor Pode ser derramado nessa noite Mas como é que o Senhor Nessa noite Pode ser derramado É só você Algo especial Ele vai fazer a tua vida hoje Algo especial Ele vai fazer a tua vida hoje Aleluia Jesus Vou adorar rapidamente Para esse louvor Quando eu louvar este ano Senhor toca a mim Ele adora este louvor E fala para a minha igreja A chuva de bênção Vai ser derramada hoje aqui Lama assim Chuva Quero chuva De unção Sobre mim Chuva Quero chuva De unção Sobre mim Vai chover Vai chover Águas com portas do céu Vai chover Vai chover E qual é que a vida não Cumprindo essa noite Você é profeta Em nome de Deus Nessa noite Profetiza a chuva Do Senhor Nessa noite Agora Vamos adorar Eu vejo uma pequena nuvem Eu vejo uma pequena nuvem Do tamanho do tamanho do tamanho do tamanho do tamanho do homem Mas este é o sinal Que a tua chuva vai descer Eu vejo uma pequena nuvem Do tamanho do tamanho do tamanho do homem Do tamanho 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 do Ele crescerá Se perdido Jesus virá Vem ao cano Vem ao grito Vem ao sangue Por Ele Faço um Deus Faço um Deus Faço um Deus Amém.